Então galera, essa é a C50 de Santa Helena, nosso amigo Márcio, estamos finalizando o serviço dela aqui de suporte e bateria Aí ficou 10 baterias daqui, 5 do lado ali, 5 do outro lado A bomba do hidráulico, ela viu o paredão hidráulico ainda E galera, ele tá aí, ó, o suporte aqui, ó, manutenção, se lê, ó, se baixa E levanta pra dar manutenção nas baterias E é isso aí, bom, o macaque nosso ali ajuda também a dar aquela manutenção E é isso aí, bora, Márcio, e aquela outra lá é a próxima Tá quase também, ó Esse sistema Essa aqui é do nosso amigo Valdeque, essa aqui é a Vespeta Aurora Valdeque, um abraço pessoal aí